Quem faz diferente, faz o vestibular na Católica de Santa Catarina, como a turma de bacharelado em sistemas de informação, que desenvolve projetos de programação envolvendo robótica. Além de criar robôs com comando de controle remoto, os alunos criam robôs específicos para a competição. E eles aprendem de uma maneira bem diferente. Se liga só! Note-se que a robótica é uma coisa muito simples para ser montada pelos alunos de tecnologia de sistema de informação. Eles apresentam um conhecimento muito aprofundado na área de programação, que facilita o desenvolvimento de programas para os robôs. Nas atividades de extensão com robótica, as aulas acabam definindo tanto com a parte teórica, que os acadêmicos têm que definir os projetos para serem trabalhados com objetivos específicos, e dentro disso eles trabalham depois com a parte prática. Esse é um robô exemplo, onde nós trabalhamos com uma programação de nível de complexidade mais alta, comparado aos outros robôs que nós estamos trabalhando. Ele trabalha com rádio frequenciado, onde eu tenho um rádio de 2.4 GHz, juntamente com o controle que foi construído. Ele tem um sonar, que na verdade ele mostra a distância. Ele tem uma funcionalidade de três botões, onde eu posso ligar e deixar ele em modo autônomo, ou fazer ele em modo rádio controlado. A ideia dele, podemos utilizar ele futuramente, como um projeto de extensão, como uma cadeira automática para deficientes utilizada dentro de um supermercado, no controle. Você, já se imaginou criando algum robô? Se essa é a sua praia, saiba mais sobre o bacharelado de sistemas de informação da Católica de Santa Catarina.